Oi família, tudo bem? Espero que sina a paz dos orixás. Família, hoje vamos falar sobre o Obará Meji, que todo ano, no dia 6 do 6, a gente faz uma oferenda ao Obará, pedindo prosperidade, caminho, trabalho, saúde, fartura, dinheiro, por que não, né? E muito caminho. Mas para a gente estar fazendo isso no dia de hoje, existe um Itam muito lindo sobre o Obará, que eu vou aqui contar para vocês. Certa vez, todos os Oduns, que são 16 Oduns hoje os mais importantes, né? Inclusive o Obará, todos os Oduns foram até o Babalaô fazer suas consultas anuais. Então todos os Oduns, que são ricos e vaidosos, se aprumaram, se fizeram, se arrumaram e foram até o Babalaô fazer suas consultas. Chegando lá, o Babalaô perguntou, cadê o Obará? Rapidamente eles se olharam entre si e combinaram ali entre os olhares, responderam ao Babalaô. Obará não pôde vir, porque Obará estava acamado, estava doente. Mas o Babalaô não sabia que os Oduns tinham vergonha de Obará, porque Obará era pobre, humilde, morava numa tapera, numa casa de palha. Então outros Oduns tinham vergonha de Obará. Enfim, todos eles fizeram a sua consulta anual e Obará, e o Babalaô, em questão, presenteou todos os Oduns com uma abóbora. Esses Oduns receberam essa abóbora, agradeceram e no caminho começaram a falar mal. Que absurdo! Nós, Oduns maravilhosos, nós Oduns cheios de riqueza, nós Oduns de prosperidade, receberam uma abóbora como presente. Isso é uma afronta. Isso aí, começaram a falar, 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 falar. No trajeto deles irem embora para os seus castelos, para as suas casas gigantescas, eles falaram, vamos passar na casa de Obará para a gente fazer nossas refeições. E assim fizeram. Foram para a casa de Obará. Obará recebeu eles muito bem, muito bem, com uma mesa farta, com bebidas fartas, um verdadeiro banquete, todos aqueles outros Oduns. Nisso, na hora de ir embora, se despedir, todos os Oduns entregaram aquela abóbora ao Obará. Que para eles não significava nada, era uma abóbora. Ah, tá bom, vamos para agradecer aqui o que foi feito, que a gente comeu e bebeu, já que ele é pobre, né? Ele é pobre, então vamos deixar essa abóbora para Obará. E foram embora para suas vidas, coisas cotidianas. Nisso, passando alguns dias, essas abóboras já começaram já a amadurecer demais, a entrar em processo. E Obará e a família de Obará já estavam passando necessidades. Foi nesse exato momento que Obará resolveu comê-las, comer as abóboras. Nisso que ele faz o ato de abrir as abóboras para o seu consumo pessoal, ele descobre que todas as abóboras, no caso ali 15 abóboras, estavam recheadas de prosperidade, de ouro, de prata, de tudo que a terra produzia em prosperidade, em dinheiro, em ex-infortuna, estava dentro daquela abóbora. Obará ficou sem entender pelo gesto carioso que os outros Oduns ofertaram ele. Mal ele sabia que não, que eles receberam essa abóbora lá, odiaram essa abóbora, e para agradecer ali aquele jantar, acabou dando aquela abóbora como nem beira e nem ira. A partir desse dia, Obará ficou sendo o Odun mais rico de todos os Oduns. Obará construiu um castelo, se fez dono, rei desse castelo, de prosperidade e caminho. Os outros Oduns acabaram não entendendo como que Obará, do dia para a noite, recebeu tanta fortuna e ficou tão rico, a ponto de ir lá questioná-los. Obará, de forma alguma, disse de onde veio aquela fortuna toda, e também eles acabaram pedindo, então você me devolve minhas abóboras. Obará foi lá, comprou suas 15 abóboras e devolveram para eles, enfim, foi seguindo a vida. Então, um dia, o Babalô foi até o castelo de Obará, e descobriu que a fortuna dele toda foi feita, toda aquela fortuna veio através das abóboras que os outros Oduns acabou deixando para ele de presente. Aí o Babalô disse a ele que ele nunca revelasse de onde vem a fortuna dele, de onde veio a fortuna dele, que ele guardasse esse segredo para a vida toda. Então, nos dias de hoje, todo dia 6 do mês 6, nós arriamos dentro do nosso Axé o presente de Obará. Pedindo Obará prosperidade, pedindo Obará saúde principalmente, pedindo Obará respeito, pedindo Ooulapô, Oduncodô Obará Mejê, saúde e prosperidade a todos nós. Então, é muito bom quem tem sua casa de Axé, seu Ilê Axé, no dia de 6 do 6, arriar seu presente de Obará para si próprio, para o Axé, para o Heber, para os filhos e para os amigos, trazendo muita prosperidade e caminho. E detalhe, quem nasceu nesse Odun de Obará não pode jamais falar segredos, dividir segredos, todas as suas conquistas que vai conquistar ou já conquistou, nunca dizer ao próximo da forma que conquistou ou como vai conquistar, porque senão, você acaba não conseguindo nada. Esse é o grande segredo de Obará, não dizer nada do que tem ou do que vai haver na vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like para mim, fazer os comentários aqui, comenta aí comigo, me ajuda. E se inscreva nesse canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.